TV e Rádio Web Colares aqui na Copa da Amizade, a quarta Copa da Amizade, tá certo? Master 35 anos, estamos aqui com o vereador Vladimir que está apoiando, patrocinando também esse campeonato do nosso amigo Tom. Uma iniciativa, é a quarta versão já esse ano, Vladimir. E apoiando a equipe do Tabajara, incentivando essa garotada de 35 anos. Vladimir, o que você tem a dizer sobre a estreia do seu time que está apoiando aqui e sobre esse campeonato que está acontecendo aqui no Sousão, um dos melhores campos que nós temos no município? Meu amigo Celso, meu lugar, boa tarde. Meu amigo Guilherme, né? Como sempre, vocês abrilhantam o nosso município com a eficiência do trabalho de vocês. Mas o que mais importante é a disputa. Todos querem um título, todos querem ser campeão. Mas o mais importante é a participação de cada clube, né? 35, tonta de parabéns, ele sempre promove isso. Eu sempre, na medida do possível, procuro ajudá-lo para quê? Para apoiar o esporte, apoia a cultura, apoia a saúde em todo sentido, na medida do possível. Mas eu gosto muito do esporte, porque essa juventude ociosa, o esporte tira também. E são amigos, hoje é o segundo jogo desse campeonato de 35, então eu quero só parabenizar meu amigo Tom. Eu estou à disposição também para ajudar no que puder, mas eu tenho a plena certeza que quem ganha é os esportistas. Quem ganha é a sociedade colarense nessa situação do esporte, para que a gente possa abrilhantar. Porque até então, o nosso município já foi campeão em algumas coisas lá fora. Então começa a ser assim. Nós já fomos campeões intermunicipal. Então, sonho de novo que nós chegaremos lá. Tudo vai acontecer. É, tudo vai acontecer. Agora passa uma mensagem para essa categoria, 35 anos, porque tem aqueles que acham que acabou para mim, eu desisto. O que você tem a dizer para esses experientes que deixaram história, estão contando história novamente, o que você tem a dizer para eles, Vladimir? Meu amigo, o mais importante é ter iniciativa e força de vontade, pois a idade não é nada, tá? A gente sabe que a vida é passageira, é um sopro, então nós temos que aproveitar essa juventude agora em 35, ou antes ou depois, o mais importante é que se dedique, é que corra atrás de seus objetivos, que às vezes, o mais importante é aparência física, manter o exercício físico que é bem para a saúde, tá? Então, tenho plena certeza que essa juventude, ou idosos, ou até a parte média de idade, se não tiver um exercício, não chegará a uma idade suficiente. Tenho plena certeza que toda essa juventude, todas essas pessoas que estão participando desse campeonato, o esporte é muito mais seguro para dar ênfase para a sua beleza e física, a saúde, tá? Isso é o mais importante, tá, Celso? Vladimir, muito obrigado mesmo, boa sorte para você nesse grande apoio, nessa categoria que merece, e eles têm que ser sempre lembrados e contando história para a gente. Obrigadão, Vladimir, TV e Rádio Web, sempre contando com você. Obrigadão, amigão. Eu que agradeço, tá? Obrigadão. Parabéns para vocês. É isso.